Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, vamos refletir algo que Deus tem para nós, para o meu coração, para o seu coração, que com certeza Deus não nos deixa na ansiedade, na expectativa. Deus, Ele está sondando os nossos corações e Ele sabe o que nós precisamos. Então, nesta manhã, se você veio para um culto pedindo algo de Deus, Deus tem algo para você então, porque Deus é aquele que conhece o interior do nosso ser. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela penetra numa divisão que somente Deus pode ir, que é a divisão entre a alma e o espírito. A alma diz respeito às questões volitivas, ao meu querer, aos meus sentimentos, à minha razão e o espírito é aquela sede onde o espírito de Deus vem e habita sobre nós, onde o espírito santo vem e fala ao nosso coração, onde está a sede da nossa consciência. É ali que o espírito santo fala. Eu costumo comparar o ser humano, conforme Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que o homem deve ser santificado em tudo, espírito, alma e corpo. Então, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, eu comparo o homem com o antigo templo em Israel, onde existia o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Somente no santíssimo era que Deus se revelava ao sumo sacerdote. Era ali que a glória sheikná de Deus, em hebraico, a glória do Senhor, vinha e tomava todo aquele compartimento e Deus se manifestava com todo o seu poder e sua glória. Assim é também no ser humano. Quando Deus se manifesta, ele vem no espírito. Tanto é que a Bíblia fala que o espírito estava morto, mas agora ele está vivo por causa de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo vem e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, desta maneira, eu acredito que todos que nasceram de novo, eles têm a sua consciência tocada pelo Espírito Santo. Então, Deus sabe lá no íntimo do seu coração, na divisão entre alma e espírito, o que você está precisando. Ontem tivemos uma palavra muito boa com o pastor Tadeu aqui. Gostei muito da palavra e aprendi bastante. Se você não veio, você perdeu, infelizmente. E eu creio que terá mais palavra, né pastor? Teremos mais palavra de Deus nesse sentido de casamento. Muito bom mesmo. Parabéns. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre salvação. E conforme os hinos que nós cantamos, pedindo, clamando graça, pedindo para entrar na presença de Deus. Então, quando nós falamos em salvação, em perdão, imediatamente nós lembramos da cruz do Calvário. Quando nós falamos em perdão dos pecados, imediatamente nós lembramos do que Cristo fez por nós na cruz. Ali na cruz foi satisfeito o sacrifício vicário de Cristo. E como diz, né? Na linguagem do Antigo Testamento, Deus cheirou o cheiro suave do sacrifício. O sacrifício do seu próprio filho. Então, eu quero meditar com você nesta manhã sobre algumas coisas. Sobre o plano de Deus completo. Porque o plano de Deus não se restringe a cruz apenas. Então, se eu fosse colocar um título nesse sermão, nesse pequeno sermão que eu quero trazer para vocês. Eu colocaria muito além da cruz. O plano de salvação de Deus, ele começa na cruz, mas não se restringe na cruz. Nós temos muitos cultos e muitas pregações e muitos estudos a respeito da cruz do Calvário. E como que Jesus Cristo pagou os nossos pecados na cruz. E como ele foi feito uma oferta de sacrifício por nós. Como que ele remiu o ser humano naquela cruz, naquele dia em que ele morreu por todos nós. Pelo mundo inteiro. Mas a Bíblia, ela apresenta o plano de Deus em três fases. A primeira fase, ela começa justamente na cruz. Ai de nós se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós naquela cruz. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. E faremos à noite, se Deus assim o permitir. Seria inútil, seria inválido. Não teria eficácia nenhuma, seria obras mortas. Tudo isso não passaria de mera religião. Mas pelo fato de Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário. Tudo isso que nós fazemos, agora, tem um sentido espiritual. E tem uma eficácia eterna. Porque Jesus Cristo morreu por mim e por você naquela cruz. Ele sofreu os nossos pecados. A dor física de Cristo, irmãos. Não foi tão terrível assim. Foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Indescritível. Mas a pior dor foi naquela hora que ele diz que Deus se separou dele. Ele faz aquele alto clamor. E ele sente no seu espírito que havia agora uma parede de separação entre ele e o Pai. Por quê? Porque os nossos pecados, todos os nossos pecados estavam sobre ele. E naquele momento, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que tinha comunhão plena com o Pai. Ele se sente agora separado de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Refletindo, talvez, o que o profeta diz lá no Antigo Testamento. Quando ele diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. De modo que, quando o homem já nasce, ele já nasce com um muro, com uma barreira entre ele e Deus. Na linguagem paulina, ele vai dizer que o Espírito nasce morto. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Capítulo 2 de Efésios. Então, quando Jesus Cristo clama em alta voz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está sentindo o meu e o seu pecado. O pecado que você cometeu antes de ser crente, e o pecado que você comete todos os dias. Porque a Bíblia nos fala que, ninguém está isento do pecado. Então, o pecado que nós continuamos cometendo, por causa da nossa natureza interior, que está dentro de nós ainda, estava sobre Cristo. E ele deu aquele brado na cruz. Mas, aquele brado não foi o brado final. O brado final foi, está consumado. Está feito. Está pago completamente o sacrifício. E agora, por causa desse sacrifício maravilhoso de Cristo, nós podemos erguer a nossa mão e pedir perdão e graça para Deus. Você acredita nisso? Você, de fato, acredita naquela cruz? Se você não acredita, passe a acreditar, porque aquilo lá foi real. E tem um efeito eterno e duradouro. Mas, o plano de Deus para nós, não se restringe apenas à cruz. Alguém já disse que, se Jesus Cristo tivesse apenas morrido naquela cruz, se tivesse só acontecido isso, e o seu corpo tivesse sido depositado naquele túmulo. E hoje, se qualquer cristão quisesse saber onde Jesus Cristo e visitar o seu corpo, saber onde Jesus Cristo está e visitar o seu corpo, ele poderia se dirigir a Jerusalém, ir no túmulo e ver as ossadas de Jesus. Ver o seu corpo, que ainda permaneceria lá. Assim como os adeptos de Buda e de Maomé fazem com seus líderes religiosos. Então, nesse caso, alguém já disse que, se Jesus Cristo tivesse apenas morrido naquela cruz por nós, ele não seria nada mais do que um grande mártir e um grande profeta. Assim como foi Isaías, Jeremias e todos os grandes profetas da Bíblia. Mas a história da salvação não acaba por aí. A história da salvação prossegue. E porque Jesus Cristo é muito mais do que um profeta. Porque Jesus Cristo é muito mais do que um mártir. Porque Jesus Cristo é muito mais do que um mensageiro de Deus. Deus o ressuscitou. Essa é a segunda fase. Nenhum líder religioso, nenhum profeta, ressuscitou até hoje. E eu estou falando de uma ressurreição com uma glorificação. Porque se você folhear as páginas do Antigo Testamento, você vai encontrar várias ressurreições. E se você folhear também as páginas dos Evangelhos, você vai encontrar várias ressurreições. Mas essas ressurreições foram ressurreições para a pessoa voltar a morrer. Porque o seu corpo era corruptível. Mas quando Jesus ressuscita, ele ressuscita numa ressurreição gloriosa e definitiva. Ele é chamado de as primícias para Deus. Aquele que ressuscitou está glorificado. E porque Jesus ressuscitou está glorificado, a nossa ressurreição se torna verdadeira. Nossa esperança não é vã. Porque Paulo diz, porque se Jesus ressuscitou, não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas como ele ressuscitou e até hoje ninguém conseguiu provar que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Nós temos como firme a nossa esperança como âncora. Como diz o escritor aos hebreus. A âncora você joga no mar. E as águas turbulentas do mar, não permite que você veja onde a âncora está. Mas a corrente da âncora, ela está segura no navio. Apesar de você não perceber e não ver visualmente onde está a âncora, você se sente seguro. Assim é a nossa esperança e a nossa fé. Apesar de nós não vermos as realidades espirituais, nós sentimos a força guiando a nossa vida. Como se fosse um navio, numa água turbulenta, da qual nós não conseguimos muitas vezes enxergar. Mas nós sentimos a nossa fé e a nossa esperança firmes no trono da graça de Deus. A segunda fase da salvação então foi a ressurreição de Cristo. Na ressurreição aconteceu coisas maravilhosas. Ele foi declarado Senhor de todo o universo. Ele foi declarado o Filho de Deus de uma maneira especial. Não que Ele não era, mas de uma maneira especial Ele foi declarado o Filho de Deus e representante por nós na presença de Deus. É como se Deus tivesse falado assim, olha, você fez o sacrifício na cruz. Agora eu estou apreciando esse sacrifício. Eu estou colocando a minha bênção sobre esse sacrifício. Eu estou dizendo que eu aceito esse sacrifício que você fez pela humanidade. Então, suba. Então Jesus ressuscita. Mas essa é a parte da história. Quando nós olhamos o plano de Deus de salvação na Bíblia, nós temos que ver que todo ele foi escrito com uma mentalidade judaica. Uma mentalidade judaica. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com você. A terceira fase do plano de Deus de salvação para nós. Cruz, ressurreição e agora Jesus Cristo entra no céu por nós. Por que Jesus Cristo precisaria entrar no céu? Para se apresentar diante de Deus por nós. Não bastaria ele ter morrido na cruz, ali foi um sacrifício perfeito, Deus ressuscitou. Mas por que Jesus Cristo teria que comparecer perante Deus para terminar todo o plano de salvação? Colocado por Deus, arquitetado por Deus, antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia nos diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então é sobre isso que eu gostaria de meditar com você. E ver os benefícios de Jesus Cristo ter entrado na presença de Deus por nós. Abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus. Versículos 11 e 12. Alguém da igreja pode ler em alta voz para mim? Capítulo 10, versículos 11 e 12. Capítulo 10, versículos 11 e 12. Muito bem, muito bem. Agora vamos, agora, no primeiro capítulo desse mesmo livro, versículo 3. Alguém pode ler também? Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Muito bem. Vocês perceberam aí uma sequência. Jesus, ele paga os nossos pecados. Ele se torna um sacrifício santo e vivo diante de Deus. Só que ele entra e se assenta à mão direita de Deus. E essa expressão é uma expressão corriqueira no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro que coloca Cristo como o excelente. As excelências do ministério de Cristo em comparação ao ministério terreno que era estipulado no Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo, nos capítulos primeiros, 1, 2 e 3 ali de Hebreus, ele vai falar que Cristo, ele é superior e muito melhor do que os anjos. Porque ele herdou um nome muito mais excelente do que qualquer anjo. Porque ele se assentou à destra de Deus. Depois o escritor, ele vai meditar sobre o papel de Moisés. E falar que Cristo é muito superior, o ministério de Cristo é muito superior ao ministério de Moisés. E depois ele vai falar sobre o grande pacto que Deus tinha feito no Sinai com o povo de Israel. Então ele vai falar que o que Cristo fez na sua carne, na cruz, o segundo pacto, ou chamado Nova Aliança, é muito superior ao antigo pacto. De modo que o antigo pacto, ele está se desgastando, segundo a linguagem de Hebreus. Ou seja, está acabando e vai deixar de existir. E no seu lugar vai ter o pacto do Filho de Deus, a Nova Aliança. Depois ele vai prosseguir e vai mostrar que Jesus, ele é superior ao sacerdócio araônico. O sacerdócio de Arão, irmão de Moisés. Ele vai mostrar que Cristo, o tipo de sacerdócio que Cristo herdou, ou que Cristo assumiu, é muito superior ao sacerdócio de Arão. E nos capítulos 9 e 10 dessa epístola que nós lemos aqui, ele vai fazer uma comparação entre o sacrifício do antigo testamento e o sacrifício de Cristo. As linguagens do capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus, vai nos remeter para um dia especial entre o povo de Israel, chamado de Yom Kippur. Ou seja, o dia da expiação, que se encontra lá em Levítico, capítulo 16. Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas para ter uma compreensão melhor, eu quero que você volte a sua Bíblia lá em Levítico. É o terceiro livro da Bíblia, depois de Êxodo, tá? Levítico, capítulo 16, nós vamos ler rapidamente alguns versículos, alguns poucos versículos. A partir do verso 15, irmãos, nós vamos ler aqui, por que é importante ler isso aqui? Por que se você não entender o que está acontecendo aqui, você não vai entender nada do que o escritor Eus Hebreus diz no capítulo 9 e 10. Tá? Então vamos ler rapidamente aqui, eu nem vou pedir para alguém ler, porque eu quero ler rapidamente, tá ok? Versículo 15 do capítulo 16. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sob o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar e fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá o altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo sete vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de espiar o santuário, e a tenda da congregação, e o altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos sobre o bode, sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. E todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. E aqui ele vai continuar falando, e aí no final, versículo 34, ele diz, E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. O que o escritor de Hebreus está falando para nós, no capítulo 9 e 10? Ele está falando que Jesus Cristo, de uma forma análoga, ele está fazendo uma analogia, que Jesus Cristo, ele está cumprindo, essa expiação de Yom Kippur, do dia da expiação, de Levítico 16. Em Levítico 16, há uma ordem bem clara, Deus disse para o sumo sacerdote, olha, haverá um dia, apenas um dia, no ano todo, que vocês farão expiação por todo Israel, coletivamente, não é individualmente, como no sacrifício do dia a dia, é um dia especial. Esse dia será um dia de descanso, e ninguém fará nada nele, apenas levarão as suas ofertas. E o sacerdote, ele vai escolher uma novilha e dois bodes. A novilha, ele vai sacrificar por causa do seu pecado, e por causa do pecado da sua casa. Agora, o bode, ele vai lançar sorte no bode. Um bode, ele vai para o deserto, e o outro será sacrificado, derramará o seu sangue. O que você vai fazer, Arão? Você vai pegar todos os pecados, simbolicamente, dos filhos de Israel, e vai colocar a sua mão sobre a cabeça do bode. E quando você fizer isso, os pecados, simbolicamente, serão transferidos para o bode. E esse bode será lançado ao deserto. O outro bode que ficou vivo, você vai fazer um sacrifício, vai matá-lo, e o seu sangue, você vai espargir em todo o santo lugar. Dessa maneira, havia apenas um dia, em que o sumo sacerdote, entrava nos santos dos santos. No último compartimento, detrás do véu. E ninguém poderia entrar, porque ninguém tinha acesso à presença de Deus. Nem mesmo os sacerdotes, nem mesmo os levitas. Apenas o sumo sacerdote. E isso antes dele, depois que ele fizesse a purificação pela sua casa, e pelos seus próprios pecados. O que o escritor de Hebreus está falando? Capítulo 9 e capítulo 10. Ele nos diz, que agora, Jesus Cristo cumpre o Yom Kippur. É o Yom Kippur de Deus. Por quê? Se no antigo rito judaico, o sacerdote entrava uma vez por ano, antes fazendo purificação por si mesmo. Agora Cristo, que ofereceu a si mesmo, com sangue superior ao de bodes e ovelhas. Ele entrou diretamente na presença de Deus. Jesus não ficou no templo ali somente. Ele entrou direto, ressuscitou da cruz, ressuscitou e foi diretamente além do véu. Eu não tenho tempo para discorrer sobre outros versículos aqui, porque o tempo não me permite. Mas, o que Jesus Cristo fez ali no véu? Por que Jesus Cristo teve que entrar e sentar à direita de Deus? É porque o sumo sacerdote, após ele matar o novilho, ele tinha que entrar com este sangue e apresentar diante da arca e do propiciatório. Que era a tampa da arca. Então, ele tinha que espargir. E ali, Deus via que o sangue fazia a cobertura. Não era a limpeza ou retirar o pecado. Não, era apenas uma cobertura dos pecados dos filhos de Israel. E Deus aceitava aquele sacrifício e as pessoas eram consideradas perdoadas por Deus ali no antigo Israel. O que Cristo faz? Por que Cristo teve que subir aos céus e sentar à direita de Deus? Ele estava cumprindo o Yom Kippur. Ele com o seu sangue. Então, ele chega agora na presença de Deus. O céu, então, é comparado ao grande tabernáculo de Israel. Ele chega e apresenta diante de Deus o seu próprio sangue por nós. Por mim e por você. E é por isso que nós somos considerados perdoados e agraciados na presença de Deus. É por isso que o escritor aos hebreus, ele vai dizer em outras partes aqui. Eu não vou ler porque não há tempo mais para isso. Que ele foi o precursor que adentrou ao véu. E é por isso que nós agora podemos adentrá-lo ao trono da graça. Sem nenhuma culpa, sem nenhum medo. Nós temos acesso à presença de Deus. Que o próprio Jesus, antes de nós, como nosso irmão maior, o mais velho. Ele entrou e abriu o caminho. O véu se rasgou. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 27, versículo 51 de Mateus. Você vai perceber que aconteceu alguma coisa na cruz. Quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz. O escritor Mateus, ele diz que o véu do templo se rasgou de alto abaixo. O véu de verdade mesmo, do templo. Ele diz que se rasgou. E isso era uma premonição, um prelúdio, né? Do que viria a acontecer espiritualmente com Jesus Cristo e a sua obra lá no céu. Por quê? Porque a Bíblia nos diz aqui em Hebreus. Que Jesus Cristo, o próprio véu é a sua carne. Então o véu de separação, que separava nós e Deus da sua presença. Acabou. Agora nós temos acesso ao mesmo lugar onde Cristo e o Pai estão assentados no seu trono. Você pode dar glórias a Deus por isso? Amém. Quais são os benefícios disso para nós? Primeiro, o escritor Eus Hebreus nos diz que nós temos um grande benefício. Primeiro, o véu que separava o santo lugar do Santíssimo acabou. Nenhum israelita poderia entrar nos santos dos santos. Ninguém. Nem profeta, nem grandes líderes, nem grandes patriarcas. Ninguém. Apenas o sumo sacerdote. Só ele que tinha acesso à presença de Deus. Mais ninguém. Então talvez isso explique um pouquinho porque o povo de Israel era um pouco morno na fé. Era um pouco rebelde. Porque não havia transformação de vida. Eles não tinham acesso direto à presença de Deus. Então o povo pecava continuamente. Tanto é que depois Deus vai falar lá em Isaías. Olha, eu estou cansado do sacrifício de vocês. Sabe por quê? Porque é um sacrifício da boca para fora. O interior de vocês não foi mudado. Eu quero transformação de vida. Mas lá em Jeremias capítulo 31, ele vai dizer, vai chegar um dia em que eu vou escrever as minhas leis nos seus corações. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Que dia é esse? O dia em que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e se apresentou diante de Deus por nós. E agora eu e você, qualquer pessoa, por mais humilde que seja, e até mesmo um ladrão que se arrepende, ele pode ter acesso à presença de Deus. Porque o véu foi rasgado, não há véu, mas no céu contra nós. Quando eu dobro os meus joelhos, isso foi chamado por Martim Lutero de sacerdócio universal de todos os crentes. Uma grande doutrina da reforma protestante. Quando eu dobro o meu joelho agora, eu não preciso de intercessor, de um homem intercedendo por mim. Não, o meu grande mediador está perante Deus, Jesus Cristo. Eu tenho acesso. E agora, meus irmãos, Jesus Cristo também, porque Ele está diante de Deus. Ele é nosso grande intercessor. Hebreus 7, 25 vai falar sobre isso. Que Ele vive em ir para interceder por nós, pela igreja. Sabe quando você está clamando para Deus as coisas do seu dia a dia, do seu particular? Jesus Cristo está intercedendo por você. Sabe quando você peca e acha que não tem mais perdão? Jesus Cristo está intercedendo por você. Sabe quando você está passando por uma luta terrível, por uma tentação que você quase que acha que não vai vencer? Jesus Cristo está intercedendo por você. Ele é o nosso intercessor. E muito mais, na linguagem joanina, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele vai falar. Irmãos, escrevo isso para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que os hebreus chamam de intercessor, João chama de advogado. Então você tem um advogado no céu. Ele está lá comparecendo diante de Deus, por mim, por você, nos representando diante do Pai. Olha os benefícios do tabernáculo no céu. E, por fim, ele purificará as nossas consciências de obras mortas. A consciência do homem é tudo. É tudo. A Bíblia nos diz, Paulo nos diz, que até os pagãos, ele vive através da sua consciência, acusando ou defendendo. Todavia, a Bíblia nos vai falar sobre a consciência cauterizada. Ela vai falar sobre a má consciência. Ela vai falar sobre consciência de obras mortas. Consciência fraca. Então, até a consciência do ser humano, que é o alerta de Deus dentro do homem, quando o espírito humano está morto, o que acontece? A consciência não funciona. É preciso que ela seja reavivada pelo Espírito de Deus. Então, quando essa consciência é reavivada pelo Espírito de Deus, aí o Espírito Santo, ele trabalha de maneira bem poderosa na nossa consciência. Quando você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo já fala para você, olha, isso aí está errado. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. É o Espírito de Deus trabalhando. Por que que isso acontece? Porque a nossa consciência foi purificada através do ministério de Cristo. Amém, irmãos? Você pode dar glórias a Deus, porque Cristo, ele morreu por você. Você ressuscitou e está agora diante de Deus como sumo sacerdote. Só que o sacerdote entrava uma vez por ano continuamente e oferecia pecado. Jesus, ele ofereceu um único sacrifício por todos sempre. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz. É o nosso sacrifício. Nós não poderíamos fazer isso. Nós não poderíamos pagar os nossos pecados. Mas ele morreu por nós. Obrigado, Senhor, por quem vai achar o teu filho. Isso mostra o teu grande amor por nós. Obrigado, porque ele ressuscitou. Então, nós temos esperança da nossa ressurreição e da nossa vitória. Obrigado, porque ele está agora na tua presença como aquele sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos. O Santos dos Santos, agora, Senhor, é diante de ti. É a tua presença, ó Deus. O grande tabernáculo aqui da terra é o céu, Senhor. E ele está comparecendo por nós ali. Intercedendo por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos um advogado. Obrigado pelos benefícios da salvação. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. E peço para que o teu Espírito Santo nos ensine melhor em nossos corações. No nome de Jesus. Amém.